Isto é louco, isto é louco, é verão Isto é louco, isto é louco, que emoção Isto é louco, isto é louco, é verão Isto é louco, isto é louco, que emoção É no verão, tipo Ai o mano, ai o mano, ai o mano, ai o mano Ai o mano, ai o mano, ai o mano Ai o mano, ai o mano, ai o mano Ai o mano, ai o mano, ai o mano Eu no verão transpiro, eu no verão desfilo Eu no verão fico molhado, até fico desesperado Eu no verão digo, ai oh mano, ai oh mana Ai oh mano, que emoção Eu no verão transpiro, eu no verão desfilo Eu no verão fico molhado, até fico desesperado Eu no verão digo, ai oh mano, ai oh mana Ah, hiô mano Que emoção Hiô mano, hiô mano, hiô mano Oiô mano, hiô mano Bro transpiro Desfilo Molhado Patético Desesperado Eu no verão digo Ai oh mano Digo Ai oh mana Digo Ai oh mano Que emoção Eu no verão transpiro Eu no verão desfilo Eu no verão fico molhado Até fico desesperado Eu no verão digo Ai oh mano Digo Ai oh mana Digo Ai oh mano Que emoção Ai oh mano 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 É o bro, transpiro Isto é louco, isto é louco É verão Isto é louco, isto é louco Que emoção Isto é louco, isto é louco É verão Isto é louco, isto é louco Que emoção Para de rabular que esta noite vai ser sempre É a… I na… I na… I na… I na… É a… Ai, 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 cibola.